Eu acho fantástico. Eu sou uma das pessoas que começou desde o ano 2000 a colocar esse tema. O meu site, para você ter ideia, o Bengala Legal, ele foi o terceiro site em língua portuguesa que foi feito e é mantido por uma pessoa cega. Enquanto que é o segundo site no Brasil. É de 2 do 2 de 2000, para você ter uma ideia. E, assim, desde lá que eu tenho tido contato com todo mundo que pensa em fazer alguma coisa nesse sentido, inclusive a própria TV Brasil, eu já estive em vários programas de televisão da TV Brasil, mas, assim, pela internet, eu nunca estive em um programa oficial que passa na internet, oficial, que eu digo, de uma emissora, e tal, 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 que passa na internet, eu nunca estive. E, para mim, isso daí é uma novidade, uma excelente novidade, porque a internet é um meio de comunicação muito utilizado, muito, enfim, onde todas as pessoas vão e que, nesse caso, inclusive, é acessível. Inclusive, inclusivamente acessível. Então, assim, bacana a iniciativa de vocês, parabéns, e que permaneçam e insistam, porque, cada vez mais, uma coisa não... A audiência disso tudo depende da, vamos dizer assim, da manutenção disso, da persistência, porque as pessoas com deficiência, até uma passar para a outra, passar para a outra, passar para a outra, que existe isso em determinado dia, em determinado horário, e que pode ser acessado em tal lugar, enfim, tudo isso daí são informações que vão se passando não só pela internet, como uma rede sem fio, de ouvido em ouvido, que as pessoas com deficiência acabam fazendo.